Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Explorador de Elite. E hoje voltamos no sítio onde deixamos, onde paramos no último vídeo, aliás. Ou seja, eu não joguei mais, para ser sincero. Portanto, estamos ainda aqui, e para quem viu o meu último vídeo, junto a uma zona, um cluster de várias estrelas de classe O e classe B, estrelas de neutrons e por aí em diante. Bem próximo aqui da nébula de Eta Carina, vamos justamente passar bem próximo da nébula de Eta Carina. Isto aqui tudo, já foi tudo visitado, não vou me preocupar em fazer-se cana nada. Isto vai ser direto aqui até ali o meu próximo destino, que é mais um sistema com uma estrela de classe O e um buraco negro. Portanto, eu vou aproveitar novamente para visitar aqui mais um sistema com um buraco negro. E depois, se calhar, entro por aqui adentro pela nébula, a ver o que é que se passa por aqui a fora. Com certeza que vou entrar por aqui e tentar encontrar aqui um sistema que me pareça interessante. Isto já está tudo visitado, nem vou me preocupar muito aqui em fazer-se cana novamente. E depois, continuamos em frente, em direção ao meu destino. Isto é apenas uma passagem. Eu vou andar aqui por uma zona em que provavelmente vou passar muito tempo, ou algum tempo vá, em sistemas já visitados. Mas depois, continuando para a frente, naturalmente que isso vai deixar de acontecer de novo. E vou começar de novo a ter bastantes descobertas. Que é uma coisa que eu aprecio, como sabem. Bem, vamos embora. Vamos então para o sistema de classe O ali, mais próximo aqui da Etacarina. Quantos saltos é que são? 11 saltos. Isto faz-se em dois tempos. E se calhar lá vamos tentar aterrar. Se houver algum planeta lá, quem sabe até aterramos lá naquele sistema. Pronto, e é isso. Hoje o vídeo pode ser um pouco mais curto. Vamos a ver. Eu tenho que... Eu terei que parar daqui a cerca de 20 minutos, provavelmente. Portanto, vamos a ver. Em princípio, deve dar. Bem, vamos continuar. Eu não me vou preocupar a fazer scan aqui, porque eu sei que isto já foi visitado, de certeza absoluta. Vamos só até confirmar, mas aí está. Já teve aqui alguém. Muito bonita esta... Aqui, estas cores. Ali, a nébula em grande plano. Vamos lá. Eu até gostava de se ver. Eu vou ver aqui no... Enquanto estou a fazer isto, deixem-me ver aqui no Google. Onde é que esta nébula... Ou melhor, em que constelação está esta nébula. Só por curiosidade. Agora... Nébula de Karina. Sim senhora. Ah, na constelação de Karina. Bem, adivinhem lá. Constelação de Karina. Ah, pronto. Está perto da constelação de Vela e Papis. Eu se calhar devia ver isto em português, porque estou a ver em inglês. Ah, mas isto claramente... Ahm... Isto é uma... É uma constelação que é visível no hemisfério norte. Ahm... Pois isto também está um nome até... Ahm... Em latim. Ahm... Diz que é uma constelação do hemisfério sul. Portanto... Correção. Eu peço imensa desculpa. É uma constelação do hemisfério sul. Mas o nome latim... Por isso é que eu pensei que era uma constelação do hemisfério norte. Ahm... Constelações vizinhas. Centauros. Vela. Pupis. Pictor. Volans. Eu realmente confesso que não conheço... Ahm... Não conheço... Ahm... Estas constelações do hemisfério sul. Eu sou o mais... Até conheço melhor a constelação do hemisfério norte. Já agora... Ahm... Estou aqui a ver aqui no Wikipédia para os meus seguidores brasileiros. Está aqui a dizer que a sua estrela mais brilhante é Cánupus. Ahm... E na bandeira nacional representa o estado de Goiás. Mas... Ora aí está. A bandeira nacional brasileira tem essa estrela de Cánupus que... Não sei se estamos até longe ou estamos perto. Já que estamos aqui na conversa... Deixem-me ver se Cánupus é longe ou perto. Mas já ser obviamente nesta constelação. Bem... É longe. Lá está. É na mesma direção aqui... Ora aí está. Cánupus. É na mesma direção... Olha bem. Se olharmos em direção à civilização... Onde é que ela está? Está aqui. A civilização está mais ou menos aqui. O sol... Eu não sei bem onde é que está. Mas já está mais ou menos aqui. Se olharmos imediatamente para trás... Temos o sistema onde a gente está. Portanto... Enfim... Nada a dizer em relação a isso. Tem a ver com a... Com a... Com a orientação. Esta estrela pode estar mais perto ou mais próximo. Ou mais longe. Mas... Estando no mesmo... Na mesma linha de visão... Para se dizer... Estão na mesma constelação. Sim... Realmente... Eu também estava a ser um bocado entusiasmado... Para estar a dizer que... Que a estrela ia estar aqui perto. Eu já estou a cerca de 5 mil anos-luz da... 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 Do sol... E portanto da terra... E... Eu não creio que existam muitas... Se é que exista alguma... Estrela que é visível ao olho nu... A esta distância. Enfim... Eu vou... Eu tenho certeza quase absoluta que não há nenhuma. Até poderei ver depois na internet... Qual é que é... A estrela mais distante... Visível... Ao olho nu. Mas... A ver se vejo isso... E... E no próximo vídeo falo sobre esse assunto. Vou estar agora também sempre a... A ir ao Google e voltar e... Mas se quiserem... Se alguém souber... Diga aí... Estrela visível... Mais distante... Portanto... Visível ao olho nu... Mais distante... Do planeta terra... Hum... Vamos lá... Continuando... Bem aqui... Como há pouco aluminizado esse sistema... Aqui a nébula... Vou-vos contar... Está aqui com... Está muito... Muito espetacular... Até devia tirar uma... Print Screen... Vamos parar... Vamos tirar aqui um Print Screen... Porque... A nébula aqui... Está muito morreira... Aí está ela... A nébula de... Karina... Vamos lá... Por aqui a fora... Está bom... Hum... Liguei... As... As... Órbitas... Não é necessário... Hum... Hum... Bem... Continuando... Eu já agora... Gostava também... De avisar... Que... Eu vou estar... Portanto... Para quem... Para quem me conhece... Eu moro... Eu moro... Estou a morar em... Em Londres... Na Inglaterra... Hum... Há cerca de... Três anos e meio... Desde 2016... Hum... E... Hum... E... Vou a Portugal agora... No próximo... Domingo... Hum... E só volto no final... Do mês de Setembro... Portanto... Hum... Portanto... É isso... Hum... Vou voltar de fora... Durante 15 dias... Não vou lançar... Nenhum vídeo... Durante esses 15 dias... Mas não se preocupem... Hum... Não se preocupem... Porque... Eu vou voltar... Não estou desaparecido... Simplesmente... Hum... Vou estar de fora... Durante... Vou estar usando durante... Durante alguns... Durante duas semanas... E... Oh diabo... Oh... Não tenho fuel... Eu espero bem... Que isto seja uma M... É... Ok... Estava aqui na conversa... Deixem-me apanhar aqui... Combustível... Hum... Eu não vou... Eu não vou desaparecer... Simplesmente... Vou estar usando durante duas semanas... E voltarei... Não só... Com uma série de Elite Dangerous... Mas... Em princípio... Se tudo... Tudo correr bem... Com uma série de... Pro Cycling Manager... Um jogo... Não tem nada a ver... Portanto... De... De espaço para ciclismo... Uma série de... Sobre... De um jogo de... Manager de ciclismo... Que eu... Eu ando bastante interessado... E muito viciado até... Hum... Há um modo que eu... Não é bem o modo... É uma base de dados real... Por assim dizer... Que... Até ao final de Setembro... Vai sair a versão final... Portanto... Eu vou esperar que saia a versão final... Também não vale a pena começar agora... Hum... Já que vou também depois para Portugal... Hum... Vou esperar que saia a versão final... E... Hum... E então... Nessa altura... Começo então... Uma nova campanha... E... E... Acho que vão gostar... Vai ser porreiro... Hum... Mas pronto... Para lá... Para lá... Nessa altura irão ver... Se quiserem dar uma vista de olhos... Vejam vídeos no Youtube... Pro Cycling Manager... Com certeza... Não é para todos... Não será para muitos de vocês... Pá... Pronto... Vocês já sabem... Eu jogo jogos que gosto de jogar... Hum... Enfim... Para quem me conhece... Eu... Hum... Hum... Eu... Eu ganhei alguma... Reputação baixa... Membros assim... Hum... A jogar War Thunder... Um jogo de aviões... Aliás... Se virem... Uma maioria dos meus vídeos no início... Era do War Thunder... Era um jogo que eu jogava imenso... Hum... Opa... Eu fartei-me de jogar War Thunder... Principalmente fartei-me porque... Hum... As pessoas com quem eu jogava... E vocês com certeza se relembram... Para quem... Para quem está aqui desse tempo... O Armored e o Rubik... Deixaram-me de jogar... E... E então... Ah pá... Para mim perdeu a piada... Sinceramente... Para mim perdeu a piada... E... E deixei de jogar... Muita gente... Perguntou-me... Quando é que volta os War Thunder... Quando é que lança as vidas dos War Thunder... Pessoal... Desculpem... Não... Não... Acho... Altamente improvável... Se é que impossível disso... Disso acontecer... Não... Não me estou a ver... A voltar ao War Thunder... Portanto... Ó pá... Eu jogo jogos... Que gosto de jogar... Se me apetece de jogar... O Elite... Jogo Elite... Se me apetece de jogar... Pro Cycling Manager... Ou XCOM... Ou o que é que seja... O iRacing... Que é que eu jogo bastante... Mas... Não gravo vídeos de carros... Ó pá... Não tenho gravada... Não... Não acho... Tanta piada... A gravar vídeos de carros... Quero estar concentrado... Por assim dizer... Enquanto aqui... Posso estar a conversar com vocês... Que é tranquilo... Hum... Ou seja... Pá... Eu gosto de estar... Normalmente em jogos... Que posso conversar um pouco... Também... E pôr pause... Como é o caso do... Do Cycling Manager... Ou o XCOM... A XCOM ainda poderei voltar... Se me aprecer... Voltarmos a uma campanha... De longboard... Não sei se vai acontecer... Mas logo se vê... Há uns tempos atrás... Andava muito viciado... Mas também não andava... A gravar vídeos de XCOM... Por isso também não... Não vale a pena... Vai sair entretanto... Hum... Vai sair entretanto... Em... Hum... No final do... No final do ano... Creio eu... O Transport Fever 2... E esse sim... Vou comprar o jogo... E com certeza... Irei... Lançar aqui uns vídeos... No meu canal... Pá... Com muita calma... Eu já não vou... Eu já não tenho a mesma... Disciplinaridade que tinha antigamente... Para lançar vídeos... Hum... E... E pronto... E por isso... Talvez a minha atividade... É um pouco mais pequena... E os meus vídeos... Não são tão elaborados... Eu já não ponho música... Já... Hum... Normalmente já não faço nada disso... Nem faço intros... Que era uma coisa que eu fazia também... Opa... Já não tenho tempo para isso pessoal... Já não tenho tempo... E se calhar já não tenho paixão... Para isso... Portanto eu faço vídeos... O mais simples possível... É gravar e lançar no YouTube... Faço só apenas a capa... E... E... Tá feito... Já não tenho muita paciência... Para... Para editar... Hum... É lá... Pô... É que esta... Esta era bem brilhante... Deu aqui um... Deu aqui um brilho... Deixa-me ver qual é... Até que é... A9... Bem... Very bright... Mas bem... Manou ali um brilho... Sim senhora... Também não tenho mais nada... Bem... Estamos quase a chegar... Faltam quantos saltos? 3 saltos... E pronto é isso... Pá... Ficar um homem de família... Já agora... Posso até partilhar com vocês... Porque não... Muitos de vocês já me conhecem... Enfim... Pessoalmente não... Mas... Mas... Do... Hum... Mas... Mas aqui no YouTube... Eu vou casar... Aliás... Vou a Portugal agora justamente... Porque parece o meu casamento... Hum... E portanto... Estou a ficar um homem de família... E... 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 Faz com que tenha um pouco menos de tempo... Para... Para jogar... Hum... Bem... Vamos lá... Estamos quase... Estamos quase a chegar ao nosso objetivo... E... Hum... Falta quantos saltos? 3 saltinhos... Ok... Vamos lá... 3 saltinhos... E estamos lá... Vamos a ver... Se temos um sítio para aterrar... Naquele sistema... Se não... Se calhar vamos até outro... Hum... Basta... Este foi um vídeo mais de... Conversa... De... Saltos assim... Sem grande... Sem grande coisa para falar nos saltos... Porque eu não estou a fazer scan... Nem nada... Isto... Isto também faz parte... É assim... Eu quando não estou a... A falar com vocês... E estou a jogar em off... O que eu faço... É exatamente isto... É... É andar de salto em salto... Pronto... Vou parando às vezes para... Hum... Bem... Isto está a ficar cada vez maior aqui... A nebula... Vou parando às vezes para... Hum... Para fazer scan... E essas coisas... Mas de resto... É assim mesmo... Isto é exploração... E portanto... Não há... Não há... Não há nenhuma novidade aqui... Não há nenhum segredo... É assim mesmo a exploração... Falta um salto... Muitas estrelas de classe A... Que eu passei... Engraçado... Também lá está... Estamos a passar por uma zona de nebula... Que é normal... Hum... Normalmente... Este tipo de zonas... Tem um... Um tipo de estrelas... Ou melhor... A composição estrelar... Da zona... É... É claramente mais diversa... E tem estrelas... Maiores... Por falar em estrelas maiores... Creio que este é o salto final... Exatamente... Classe O... Podem ver aqui... A 31 anos de luz... Isto está extremamente... Maravilhante aqui... No nosso horizonte... Muito... Adoro... Adoro visitar estrelas de classe O... Buracos negros... Portanto... Vamos a ver se é um sistema interessante... Normalmente... Vou ser sincero... Não são sistemas interessantes... Hum... Estes sistemas normalmente... Não costumam ter planetas... Ou se tem um planeta... Tem um ou dois... Portanto... Eu não estou muito esperançoso... Mas já pá... Mais vale ter expectativas baixas... E... E ser surpreendido... Do que... Do que ter expectativas altas... Vamos a ver o que é que temos aqui... Classe O... Cá estamos... Obviamente que já foi feito... Já foi visitado este sistema... Bem... Tenho um planeta... Mas eu não posso sequer... Aterrar lá... Buraco negro... Também tenho um buraco negro... Onde é que está o buraco negro? Doze mil anos de luz... Será que me vou preocupar em ir lá? Eu acho que não vou... Acho que não vou... Vamos... Vamos já continuar aqui... Pessoal... Não tem grande coisa de interesse... Portanto... Isto foi aqui um pequeno pit stop... Olha lá... Aqui temos uma estrela de Neutrões... Provavelmente está longe da estrela principal... Vamos... Vamos de qualquer forma até aqui... Se não houver nada especial... Estrela da classe O... Estrela de Neutrões... Vamos... Vamos de imediato... Utilizar a estrela de Neutrões... Para dar um salto para o meio da... 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 Da nébula... Portanto... Vai ajudar-nos também a saltar... Agora... Vamos lá ver o que é que temos aqui... Está... Esta é a classe O... Conforme previsto... Mais um sistema... É o que eu digo... Os sistemas de... Este tipo de sistemas... Nunca são... Normalmente... Não são particularmente interessantes... Bem... Há uma coisa boa aqui... A estrela de Neutrões... Está mesmo aqui ao nosso lado... Onde é que ela está? Ah não... Oito mil anos-luz... Porque eu pensei que era... Oito... Capas... Bem... Vi mal... Oito mil também... Também faz-se bem... E enquanto vou até lá... Vou já tentar escolher aqui um sistema... Aqui no meio... Para... Para saltar... Ora... Vamos ver o que é que temos para aqui... Normalmente... O que é que são os sistemas assim... Que tem coisas mais interessantes... Classe F... Classe G... Classe K... M... M... A idiota... Porque... Podia simplesmente fazer o filtro... Mas... Ah... Está mal... M... M... K... Eu vi uma F ao bocado... Mas eu queria também... Alto... É para aqui que vamos... Pronto... Está feito... Epai... Então... Já é fora da nébula... Oh... Que caraças... Eu quero dentro da nébula... Parças... Dentro da nébula... Classe A... Pode ser... É dentro... Vamos acreditar... Ah... Aqui em baixo é que é bem denso... Vamos até aqui... Aqui está bom... Classe G... Está bom esta... Vamos até aqui... Pronto... Está decidido... É esta a estrela... Estrela de Electroenches... Está aqui... Eu pensei que tinha andado um bocadinho mais... Não andei assim muito... Se calhar... Sem querer... Desliguei aqui o meu... Desliguei aqui o meu... O meu motor... Por assim dizer... Bem agora perdi a... A nave... Onde é que está o raio da nave... Da nave não... Da... Da estrela... Era esta não era? Vamos... Era... Era esta aqui... Ou não... Se calhar... Se calhar não era... Mais para baixo... Era esta... Está aqui... F... Ah... Vamos a uma de G... Que a de G pode ser que tenha aqui... Um... Paneta terrestre... Isso era fantástico... É lá... Está aqui... Está bem... É que podia saltar até lá... Ah... Posso saltar até lá... Se chegar... Se chegar... Se chegar... Ah... 133 anos de luz... Perfeito... Portanto... Basta um saltinho aqui... Usando estrelas de neutroens... E... Está feito... Vamos lá... Mil... Anos de luz... Portanto... Está quase... Mil anos de luz... Peço desculpa... Mil light seconds... 900... Vamos ver aqui... A lente gravitacional... Aqui das estrelas de neutroens... Algo que eu... Eu já sabia... Na verdade... Mas eu não me lembrava... Que tinha... É sempre uma coisa... Espetacular de se ver... Nébula... Bem... Também estou aqui... A perder aqui... Um espetáculo... Muita porreira... Nébula mesmo... Aqui em cima... Vamos... Agora para cima dela... Estamos a chegar... Dá para ver ligeiramente aqui... Eu vou até fazer assim... Uma... Uma... Trajetória para vocês verem aqui... Conseguem ver? Lente gravitacional... Ou seja... Tem uma gravidade tão grande... Que... Altera a curvatura do espaço... À sua volta... Não é tão grande como um buraco negro... Mas... Ainda assim... Enorme... E... Por isso... Temos este fenómeno... Muito... Muito interessante... Agora vamos lá... Estamos a chegar... Vamos... Vamos desacelerar... E vamos usar aqui o cone... Para... Vermos embora... Bem... Isto é... Estou mais demasiado rápido... Claramente... Depois estou... Já vamos dar meia volta... Foi uma aproximação... Muito... Muito fraca... Vá... E o pior... É que... Não tenho agora... Não tenho a estrela selecionada... E... E... Passei... Onde é que ela está... Não é boa ideia... Isto... Oh... Estou com preguiça de procurar... Ora... Esta... Não... Isto é a estrela principal... Ah... Está aqui... Estava com preguiça de a pôr... De a selecionar... Quero só apenas entrar aqui... Se calhar por não ter a estrela selecionada... É que estou a... Com estes problemas de velocidade... Ou se calhar não... Estamos quase lá... Ora... Está pronto... Diminuir aqui... A velocidade ao mínimo... E vamos esperar que... O boost está ativo... Está pronto... Vamos embora... Sai daqui... Já saiu... Salto de 133 anos de luz... Portanto... Uma distância até já razoável... Vamos aqui em direção... Então... A nébula de... Eta Carina... Cá estamos... Estrela classe G... Já vi que tem um monte de planetas... Portanto... Definitivamente... Se vai dar para aterrar... Aqui em qualquer lado... Deixem-me verificar isto... Bem... Ali estão os famosos... Gasosos... Achatados... Pessinho ovos... Hum... Tem aqui um sistema binário... Os sistemas binários... Costumam ser coisas interessantes... Eu não me vou... Preocupar... A fazer scan... Só quero... Ou vou... Período orbital de 4 dias... Qual deles é que será o mais interessante? Não sei... Pessoal... Eu vou até... Eu vou até lá... Não vou fazer scan... Porque estou com... Estou com preguiça... Vamos mais a ir embora... Vamos a aterrar... Estão eles... Nem sequer estão muito longe... Aqui da estrela... Por isso... Para... Já... Não consigo ver assim... Algo muito de espetacular... Porque... Ainda tenho muita luminosidade... E retira-me também... Então... A luminosidade da... Da... Da nebula... Vamos lá... Aterrar aqui... Estava a ser scan por mim... O jogo... Estava a chegar próximo... Está feito... E o outro... Será que vale a pena... Estava a chegar... E tem outro... Outro... Não é... Não é bem próximo... Está atrás... Parece próximo... Mas não é... Simplesmente está ali atrás... Foi este que eu fiz scan? Está bem... E onde é este? Ah... Fiz scan nós dois... Tudo bem... Vamos lá então... Aterramos aqui... Temos aqui uma visão... Mais interessante... Aqui da nebula... Onde é que ela está? Está ali para a frente... Então eu vou tentar... Aterrar mais para o lado de lá... Tem aqui umas... Crateras bem interessantes... Mas vamos aterrar então... Tentar aterrar o máximo para lá possível... Onde é que está o outro planeta? Profane-se... Se calhar desta vez... Aterrava até... Uma zona noturna... Que assim... Escusava de ter... O brilho do planeta... A... A incomodar-me... E conseguir ver a... Exato... Bem... Realmente... Vamos subir um bocadinho... E vamos... Ir para a penumbra... Para podermos ver então... A nébula... Em todo o seu esplendor... Temos ali também um outro planeta... Portanto... É... Está bom... Vamos lá... Sol quase quase no horizonte... Mas sim... Mas vamos... Vamos mais para aqui... Estamos... Portanto... Menos 35... É... Estamos no hemisfério sul deste planeta... Direção... Na verdade... Estamos em direção ao... Mais ou menos ao Equador... Vá... Não estamos... Porque não estamos bem... Bem para norte... Estamos em direção ao nordeste... 30 graus... 60 km de altitude... 0.8 de gravidade... Eu peço desculpa... Eu este vídeo... Confesso que estou a ser um bocadinho preguiçoso... No... Nem sequer fui ver as características... Nem nada... Dá para ver que é um planeta... Relativamente grande... Vamos ligar aqui a... Mod de visão noturna... Que foi o que eu já fiz... Portanto... Para conseguir ver um pouco melhor... Aqui à nossa frente... Já conseguimos ver aqui alguma coisa interessante? Pai... Eu creio que sim... Não é? Eu creio que a nébula... Já... Já aparece ali de uma forma... Bem mais interessante... Não faço a mínima ideia... Agora sim... Estou a... Estou a conseguir ver alguma coisa... O meu... O meu... A minha visão noturna... Está a começar a... Ativar... Vá... Faço a mínima ideia... Se vou aterrar uma cratera... Uma zona plana... Ou não... Mas... Estou a cerca de 5 km de altitude... Portanto... Vamos aterrar aqui... Fantástico... Nébula aqui... Em grande visão... Planeta... O outro planeta... Está ali também... Vamos continuar a descer... Tem aqui umas montanhas... Do meu lado esquerdo... Creio... É difícil de perceber... Mesmo com a visão noturna... Mas em princípio... Acho que vai dar para aterrar bem... Vou aterrar assim... Mais aqui para a direita... É que eu vejo aqui... Vejo aqui... Uma zona que me parece ser mais plana... Atenção aqui... À descida... Porque estava a descer muito rápido... Podem controlar ali... Naquele... Naquelas... Estão ali a ver 4 barras... Portanto... Quer dizer que a minha descida está... Não é muito pesada... Vá... 3 barras... Cada vez menos pesada... Se for... Se estiver na barra maior... Quer dizer que estou plano... Nem esqueço a descer... Portanto... É isso que eu estou aqui a guiar-me... Para também... Não... Não ter uma aterragem... Muito brusca... Bem... Aqui está bom... Vamos adotar aqui... Desligar os motores... E começar a descer em... Tipo... Helicóptero... Na vertical... Ok... Aqui não dá para aterrar... Vamos ter que... Mais um pouco... Pensei que aqui... Ia dar para aterrar... Porque... Até parecia... Porque... Era tranquilo... Mas lá está... Esta nave... É um pouco grande... Também... E então... Torna-se um bocadinho... Mais difícil a aterrar aqui... Bem... Isto se demorar muito... Vou... Mas é... Fechar o tasco... E... Fechar o vídeo... Não estar aqui... A enganhar... A tentar encontrar um assunto... E nunca mais... Conseguir... Pois... Não dá nada... Não sei... Se isto é uma cratera... Ou o que é que é... Mas... Olha... A estrela está ali... A nascer ainda... Quase no horizonte... Temos um bocadinho... De luminosidade... Alto... Ora está... Pronto... Está feito... Vamos desligar aqui... A visão noturna... Para termos aqui... Uma... Visão mais gloriosa... Da... Ora está... Bem... Não é perfeito... Porque ainda tínhamos um pouco... De luminosidade ali no horizonte... Com a estrela ainda... Ali... Bem no horizonte... Não sei... Eu não reparei se a estrela... Está ali logo... Se vamos... Se vamos ver... A estrela do lado... Vamos ver... Vai nascer o sol... Por assim dizer ou não... Mas... Bem... Mas para já... Ora está... Onde é que está o planeta? Não consigo vê-lo... Desculpa pela... Confusão aqui... Perfeito... Pessoal... Está bom... Acá estamos... Ficamos por aqui hoje... Eu não devo lançar mais um vídeo... Antes de ir para Portugal... Como eu falei... Pessoal... Espero que tenham gostado deste vídeo... Um abraço a todos... E... Até uma próxima...